Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu desejo boas-vindas para todos que estão começando com o nosso programa acadêmico virtual para a promoção da coordenação entre agências para combater o COT, o Crime Organizado Transnacional. O meu nome é doutora Catherine. Eu sou professora associada aqui no Centro-África. Eu também serei a moderadora no grupo de discussões hoje, que será sobre para ter uma coordenação entre agências para combater o Crime Organizado Transnacional, o COT. É com muito orgulho que eu tenho esse painel de hoje. Hoje nós teremos o Brigadeiro-General Gasekwan, da Botsuana. Também teremos o Sr. Serine Assanjani, que é um consultor sobre COT. Ele trabalha com migração, ele já trabalhou com o Comitê Selegalês dos Direitos Humanos. Na semana passada, nesse programa, nós começamos a olhar coordenação através de fronteiras. Nós falamos de coordenação regional para combater o COT. Como vocês já sabem, essas questões são muito complexas. Tem muitos aspectos estratégicos e legais para fazer uma coordenação. Um dos nossos palestrantes da semana passada, como o Dr. Abdul do ACOAS, irão reforçar o que foi dito semana passada. Em termos de coordenação regional, uma das principais coordenação, como discutimos semana passada, foi sobre chefes de polícias em várias regiões da África para falar sobre coordenação. Falamos para atribuição de políticas para combater o COT. As regiões econômicas regionais irão falar coordenação para uma estratégia. Essas instituições, entre o órgão para tomada de decisão, dentro do ACOAS, irão formalizar políticas, planos, que irão permitir que os Estados-membros conversem sobre tráfico de seres humanos, piratarias, entre outros. Nós falamos como harmonização das leis, práticas de coordenação e como isso é um desafio na região. Temos sistemas jurídicos, idiomas diferentes, também temos atividades diplomáticas e legais dentro da região. Existem muitos autores envolvidos nisso. Por isso, existe uma lacuna para implementação. Temos estratégias internacionais implementadas, o que são muitas em do ACOAS. Existem também muitas maneiras de coordenação. Também existem muitos tratados, protocolos, estratégias e declarações políticas que estão relacionadas ao crime organizado transnacional. nos países nessas regiões, nessa região, sabem que precisamos lidar com o COTE. Pois é, existem ameaças que vão além das fronteiras. A ação começa a passar de uma região mais fragmentada até outras que são mais coordenadas. Mas mecanismos para coordenação poderão ser usados. Tudo isso são pontos-chave, não só dentro da parte de segurança, mas também para melhorar assistência mútua e legal, como, por exemplo, extradição. Casos de interesse mútuo dos países envolvidos com o COTE. Também temos mecanismos regionais por todo o continente. Tem muitos exemplos de como a COAS, a Comunidade Econômica do África Central. É um dos exemplos que temos, por exemplo, no Golfo Guiné, que fez um centro para coordenação regional para casos ligados a crimes marítimos. A COAS. Também tem uma variedade de cooperação juntos, incluindo um plano de ação para combater o tráfico de seres humanos. O que nós vemos no SADEC, eles estão no processo de governar ações para o crime organizado transnacional. Influências que irão adiante para a atribuição ou no AQUAS. Os chefes de polícias da África Central e Leste vão coordenar a maneira de compartilhar a informação e trabalhar juntos para investigar suspeitos de crimes e fazer investigações transfronterícias. Algo também que debatemos é como padronizar uma maneira de investigar pessoas envolvidas em crimes cibernéticos. também temos que falar dos bilaterais, que exigem que participantes que estejam ligados a grupos de discussão para coordenar. Para falar de fragmentações dentro da região. Esses foram pontos importantes nas discussões da semana passada. Muitas perguntas foram importantes. Algumas sobre crime organizado transnacional. Muitas perguntas foram apresentadas durante a parte de perguntas e respostas. Novamente, eu paro para vocês visitarem o website do programa. Leiam os sílabos. Também temos vários textos e vídeos recomendados. Assim, com esse material, podemos avaliar melhor aonde estão os crimes organizados transnacionais. Nós também falamos sobre a população e a sua resposta ao COT. Ouvimos também comentários sobre a dificuldade de coordenar na fronteira de países. E também entre exército, polícia, justiça, ministros e todas as partes envolvidas para combater o crime organizado transnacional. Todos esses problemas serão abordados hoje e nas próximas semanas. Eu espero que aqueles que fizeram essas perguntas irão novamente comentar sobre esses problemas. Bom, vamos começar a falar sobre hoje. para discutir a coordenação e interagência. o nosso objetivo é entender o porquê dessa coordenação para combater o COT. Nós também temos pessoas com vários históricos no nosso painel de palestrantes. Vamos apresentar suas perspectivas em segurança, inteligência e falarão sobre os benefícios e os seus conselhos para coordenar o combate ao COT. É com muita honra que eu vou dar boas-vindas a palestrantes tão ilustres. Vocês receberam a biografia, está no website. Mas eu vou falar uma apresentação bem rápida sobre eles. Primeiro, o brigadeiro-genal Gase Cungway. Ele recebeu um mestrado na Universidade de Suazilândia. Ele é formado em administração pública pela Auburn Universidade, nos Estados Unidos. Ele desenvolveu várias funções. Foi engenheiro de aeronaves, chefe de Estado-Maior. Além disso, serviu no gabinete do presidente como coordenador do Projeto de Revisão Estratégica de Segurança Nacional de Botsuana, de setembro de 2007 a março de 2011. Em 2011, ele ingressou no Instituto Africano de Políticas Públicas e Pesquisas em Petrólea, na África do Sul. Em tempo principal, como consultor responsável pelo Programa de Reforma e Governança do Setor de Segurança. Boa, bem-vindo. O senhor Sérgio Assani foi investigaçor na Associação de Inteligência da Universidade de Nigéria. Trabalhou com muita experiência no setor de segurança. Ela trabalhou na divisão de combate ao crime e organizar crimes financeiros. O FIU, o Centro de Inteligência da Nigéria, trabalha com combater com corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e proliferação de armas de destruição em massa na Nigéria. Na FIU, ela recebe, analisa e passa inteligência para todas as partes interessadas dentro do sistema governamental da Nigéria. Ela já trabalhou com questões de inteligência de 182 países. Recebeu um prêmio da universidade e da Universidade de Washington, D.C. Agora, eu gostaria de apresentar o senhor Sérgio. Eu, magistrado senegalesco, ocupação de juiz de conselho, de presidente do tribunal, conselho de relação de presidente da Câmara de Acusação do Tribunal da Relação de São Luís. Foi secretário-general da Instituição Nacional dos Direitos Humanos do Senegal. Comitê senegales dos direitos humanos antes de ir para o Gabinete das Nações Unidas para a Droga e Criminalidade, o GDC. Como conselheiro para a reforma legislativa no âmbito do projeto de apoio à implementação do Plano de Ação Regional, o CEDAO. Quanto ao tráfico de drogas, o consumo de drogas e criminalidade organizada, que a ela está ligada. Ajudou vários estados a realizar avaliações dos quadros legislativos e instituições de luta contra o tráfico de drogas e criminalidade organizada. Acompanhou e conduziu os processos de reformas legislativas e também a elaboração e validação dos respectivos planos nacionais integrados de luta contra o tráfico de drogas e o COT. Deu aula também em várias universidades do Senegal. Foi chefe do departamento para o combate ao terrorismo. Vamos dar boa vinda aos nossos palestrantes e vamos começar o grupo de discussão. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta para cada um dos nossos palestrantes. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é como é que a coordenação entre segurança, inteligências e oficiais, como que o seu país está combatendo o COT? Eu vou dar seis minutos para cada um dos palestrantes. Eu vou começar com o general Gasset-Weir. Bom dia, boa tarde para todos. É realmente um prazer participar desse grupo e falar sobre a minha opinião. Eu gostaria de dizer que temos implementado vários esforços e isso é um trabalho em andamento. E por que eu falo isso? Talvez a extensão não seja o que gostaríamos. Nós podemos ver também que em termos de sucesso o índice continua um pouco baixo. Mas eu vou tentar contextualizar. É na região do SADEC. Nós tivemos algumas estratégias de 2015 a 2016. isso foi uma diretriz para os países do SADEC para fazer, tem uma abordagem anti-caça furtiva e comércio ilegal. Em Botsuana, as partes interessadas, as agências envolvidas no combate de caça furtiva e comércio de espécies silvestres. Nós estabelecemos um comitê para fazer um comitê contra a caça furtiva. E o trabalho é consolidar o que foi investigado nas áreas de operações entre todas as partes interessadas para analisar os relatórios e dar uma assessoria. Isso deveria ser feito entre as agências. Quem irá consolidar esses relatórios e apresentar aos gabinetes para implementar medidas de mitigação? Entre os magistrados, nós temos o que chamamos de fórum de justiça. E, idealmente, esse fórum de justiça irá apresentar o que o setor de justiça está fazendo em termos de lidar com o comércio de espécies silvestres e combate à caça furtiva. Essa é uma área que temos um grande desafio para poder julgar e condenar os culpados nesses casos. A natureza desses crimes não foi vista como um crime sério. Por isso, é um desafio para nós. Há também reuniões trimestrais para tratar dessas questões e há operações entre as partes interessadas, mas, sob a forma de operações específicas, poderão abordar uma área de problemas como entidades independentes e tentam resolver, então, essas questões. Para colocar tudo isso em contexto, com mais detalhes, no outro dia, eu estava a ver os índices da OCDE para a África sobre os mercados de criminalidade. 40% da massa terrestre do Botsuana é constituída por parques de vida selvagem, mas trata-se aqui de 17%, 7% entre 10% para os crimes relacionados com a fauna selvagem. 40% da massa terrestre do Botsuana é constituída por parques de vida selvagem, reservas e áreas de gestão de fauna selvagem. E há uma agência ou um organismo do Departamento de Fauna Selvagem e Parques que conduz este trabalho, tem este mandato. e essa é a razão por que existem tentativas de integrar elementos do setor judiciário para comatar essas lacunas. Os elementos criminosos, de acordo com o índice da OCDE, são constituídos por criminosos e outros atores, 40% cada. Então, não vamos demasiado de longe em dizer que a caça furtiva tem um aspecto muito sofisticado e também há falta de recursos dos organismos e é necessário haver uma coordenação concreta. Quem são estes stakeholders ou partes interessadas? Um dos organismos ligados aos parques e fauna selvagem tecnicamente são parte de departamentos devido à natureza das suas funções. Eles compreendem o comportamento dos animais, têm conhecimento sobre a ecologia e estão numa melhor posição para desempenhar o seu mandato. Eles estão encarregados da proteção e conservação da vida selvagem e também das operações para prevenir a criminalidade. Quanto à polícia, as forças policiais deveriam cumprir todas as leis ou porem à execução todas as leis escritas, inclusive as leis relacionadas com os crimes sobre os animais selvagens. A gestão e a autoridade civil intervêm, temos também serviços de inteligência que fazem a recolha de informações, a sua análise e disseminação entre outros organismos que representam a inteligência. Temos também o sistema judiciário, os tribunais, por exemplo, que fazem as condenações de criminosos num processo de persecução judicial. Temos também a parte financeira, a autoridade das questões financeiras que lida com esses crimes. Então, em resumo, essas são as partes interessadas. Há um pouco mais do que eu mencionei no aspecto da coordenação. Mas há desafios. E os desafios surgem de vários mandatos e papéis a desempenhar por esses stakeholders ou partes interessadas. Seguem diferentes doutrinas, têm informação diversa e em termos de capital humano e recursos naturais também há diferenças. E tornou-se óbvio ao fazer-se a recolha de informações sobre estas atividades criminosas que o problema reside aí. Porque temos as formações em filhos de todas estas partes interessadas que atacam várias áreas e tentam executar o seu mandato. Mas alguns deles, na realidade, não são treinados para recolher provas. Isso é deixado aos militares unicamente. Isto é, os promotores de justiça procuram elementos para fazer o seu trabalho e têm dificuldade. Mesmo a polícia não faz tanto também. Tendem a terminar apenas acusando os criminosos por posse ilegal de armas ou de troféus. Então, em termos evidenciários, é isso o que acontece. Nesta era, pensaríamos que pudesse existir suficientes meios de análise do ADN. Mas há também atrasos devido à complexidade da gestão dos casos nos tribunais, no sistema judiciário. Quando o caso é chamado, parte das provas foram perdidas ou destruídas. E as próprias vítimas mudaram-se para outras áreas do país. Então, é muito difícil resolver essas questões. Tenho mais dez. Tenho mais dez segundas. Sim, vamos voltar assim para outra ronda de apresentações. Mas pode concluir, por favor. Só para terminar esta questão. O que nós constatamos aqui é que há ainda muito caminho a percorrer e temos que fazer esforços para definir adequadamente as nossas estratégias para lutar contra estas situações. E fico por aqui por agora. Excelente. Muito obrigada por começar com um grande resumo sobre alguns dos maiores desafios. vou passar agora a Biola, a senhora Chattunde, e vai falar sobre quais os tipos de desafios em termos financeiros estão a ocorrer. Muito obrigada. É um prazer ter sido convidada para este workshop tão importante. Eu responderia essa pergunta dizendo que, até certo ponto, o governo atual da Nigéria começou a abordar os vários desafios que enfrentamos quanto ao crime organizado transnacional. Temos confrontado questões em diversos graus e o país está agora envolvido no esforço de contribuição dos civis para coordenadores para coordenar o NFIU. Aliás, a NFIU, que é o repositório central de todas as informações financeiras relacionadas com o combate à corrupção. Perdemos a senhora Chattunde? Perdemos a senhora Chattunde? De novo. Então, lidamos com problemas como... Podem ouvir-me? Conseguem ouvir-me? Desculpem, eu pensei que não estivessem a captar, mas vou recapitular um pouco. A Nigéria, em grande medida, decidiu ter a abordagem de haver uma participação ampla com várias partes interessadas. Isso tem sido muito útil, porque temos muitos problemas nacionais relacionados com o crime organizado transnacional, como os crimes de droga, da vida selvagem. O terrorismo em si também é um grande problema. E tentamos usar este sistema, esta abordagem, trabalhando conjuntamente como uma equipa. e temos uma situação agora em que temos os militares dialogando com todos os organismos, especialmente a FIU, que recolhe informações financeiras e isso ajuda as operações. e temos aquilo a que chamamos de colaboração da população civil, Civilian JTA, que é a força conjunta que ajuda a recolher informações e ajuda-nos a navegar nessa rede contra o crime. Temos também operações sistemáticas. Temos um grande problema de raptos e o pedido de dinheiro em troca da entrega das pessoas raptadas. e essas ações são feitas contra os estrangeiros que se encontram no país. E então há uma ação que é desencadeada também a partir da presidência. e foram reveladas muitas questões por detrás dos fatores dessa atividade criminosa. E agora fazemos esses operations service-wise, ou serviços de operações abrangentes, em que usamos a colaboração das várias instituições para montar operações. Também somos ajudados por informações oportunas que nos são fornecidas pela população civil. O número de partes interessadas vai aumentando dia a dia devido à procura que os nossos serviços têm, especialmente a FIU, devido ao tipo de informações que nós mantemos. Então, em grande medida, a utilização da coordenação a nível nacional, a participação nacional tem sido muito útil nos casos que temos em andamento. Há três questões importantes. Uma delas é a questão, agora o som parou, o áudio está deficiente, desculpem. As alfândegas também, estamos em contato com os serviços alfandegários. e é fornecida inteligência credível e de grande porte. Há cinco organismos ou agências nacionais. Temos encontros com a equipa da Embaixada dos Estados Unidos e que nos têm dado também muito apoio e informações e inteligência sobre esses casos. Essa rede e essa organização sistemática dos esforços é muito importante. e assim podemos fazer mais referências em vários setores, especialmente a equipa de análise de crimes. E isso mudou a dinâmica de como respondemos aos vários crimes. O ano passado conseguimos ter a primeira condenação por crimes de pirataria. E esses suspeitos foram enviados para a cadeia. Esses criminosos foram enviados para a cadeia. e graças às equipas especializadas que fazem a análise e proporcionam essas informações de forma atempada. Essa colaboração tem dado bons resultados. e muitos dos nossos stakeholders ou partes interessadas procuram por produtos e serviços. Do ângulo da inteligência, a inteligência tem sido de importância crítica para outros colegas também. Para o sistema de justiça também nós atuamos em consonância com as promotorias de justiça. E temos muito apoio em termos de inteligência. Apoiamos os processos judiciais. Tudo tem sido muito útil, tem dado muito bons resultados, mas temos muitos problemas. E às vezes parece que não estamos a movimentar-nos, mas da minha experiência estamos a melhorar cada vez mais. Não sei se tenho mais tempo e se posso falar sobre os pontos focais nacionais quanto ao terrorismo. Nós coordenamos-nos a nível nacional. Temos um grupo de interorganismos para partilhar serviços. E cada um tem um papel a desempenhar. E temos mandatos da União Africana. implementamos através desses pontos focais essas operações contra o terrorismo. Esse grupo existe e atualmente é chefiado por o Conselheiro de Segurança Nacional. e essa rede proporciona a estratégia nacional de ação contra o terrorismo para ser mais precisa. Esta tem sido a forma como temos colaborado a nível nacional. e tem sido muito útil, tem sido recompensador. E nessa luta contra os crimes de drogas, as nossas organizações também estão a ter vários diálogos, várias reuniões para coordenar essa intervenção. Então, é isso que eu tinha a dizer por agora. E é um prazer estar aqui e depois responder perguntas. Muito obrigada, Sra. Xatunde. E agora... É interessante tudo aquilo que ouvimos. Vamos passar ao nosso outro membro do painel, o Sr. Drame Assane. e tenho uma pergunta para si também. Que tipo de coordenação nacional está a acontecer no seu país, o Senegal, e até que ponto tem sido útil? Muito obrigado, muito obrigado. É com muita satisfação que eu participo deste grupo. Eu vou falar sobre minha perspectiva no combate ao crime. Como já foi mencionado, eu trabalhei com grande satisfação na África Central e Oeste na luta contra o crime. Quando observamos a estrutura de justiça, temos que levar em consideração algumas coisas muito importantes na luta contra o COTE. É muito importante coordenação e cooperação dentro do Departamento de Justiça. Isso tanto nacionalmente como internacionalmente. nós percebemos que o crime organizado transnacional se adapta. Se adapta às circunstâncias. E passa por muitos setores. por isso é muito importante ter uma coordenação entre agências. Em termos de estratégias, no nível nacional. é importante que os estados tenham organizações para coordenação. Para poder combater o crime. Quanto à luta contra o combate ao terrorismo, nós temos organizações entre ministérios que lidam com as estratégias. Combater o terrorismo é extremamente difícil de combater. pois nós precisamos criar uma rede para combater. Em termos de estratégias, é muito importante saber qual será a reação para poder prever o que poderia acontecer. Nós precisamos ter inteligência para identificar os perigos e até mesmo fazer um perfil das pessoas que poderiam estar envolvidas com esses grupos. Por isso é importante não ficarmos esperando uma reação. Nós precisamos estar também na defensiva para poder analisar resultados. Nós precisamos apresentar emendas para a Constituição para podermos combater o terrorismo. Seria muito interessante pensar sobre estratégias. Em termos operacional. Nós vamos falar sobre os processos. Se observarmos os procedimentos criminais, nós precisamos perceber que alguns países escolheram militarizar este problema. Mas é importante usar o sistema judiciário para combater este tipo de crime. O crime hoje em dia pode ser econômico e meio ambiental, entre outros. O objetivo, na maioria das vezes, é financeiro. Por isso precisamos de uma estratégia para garantir que iremos condenar esses criminosos e desestabilizar essas redes. Nós precisamos desestabilizar essas redes criminais. sendo assim, precisamos usar... Usar inteligência, pois esses grupos têm estratégias extremamente sofisticadas. Por isso precisamos ter uma resposta judiciária. No momento, no Oeste da África, nós temos aspectos civis que são importantes, como promotores e um juiz investigativo. Eles são os responsáveis nessa parte do combate ao crime. Os promotores precisam usar todos os meios disponíveis para tratar com as convenções dos países da região. Em termos de nível de coordenação, é muito importante ter uma ação unificada. O juiz precisa ser o propulsor dessa dinâmica. Ele precisa ser encarregado dos processos judiciários. O juiz precisa ter aspectos auxiliares do sistema judiciário. Precisa de serviços de telecomunicação, como por exemplo, ampliar linhas telefônicas, entre outros. Todos os atores mencionados têm o juiz como a figura principal. Ele irá tomar as decisões. Ele irá tratar de informações de forensicas. Usando isso como elementos para levar uma condenação. Esse é o papel do juiz. O juiz precisa ter habilidades e conhecimento para usar todas essas opções. Quando falamos dos serviços auxiliares, como foi dito, o crime é multifacetado. Já foi dito que temos o combate ao tráfico de animais selvagens, madeiras. e por isso precisamos garantir que o serviço de alfândega também trabalhe junto conosco para combater o tráfico de muitas coisas, inclusive drogas. e cada município, cada região tem o seu banco de dados. Nós precisamos de um sistema que permita para que o juiz tenha acesso a todos os bancos de dados e ter um resultado. Porque, senão, estaremos lutando contra o tempo. Infelizmente, o tempo está a favor dos criminosos. Muitos acabam evitando os julgamentos. E nós precisamos lidar com esses problemas. Precisamos usar as ferramentas que nós temos para poder combater o crime. Precisa ter um diálogo permanente entre o juiz e os outros atores no sistema judiciário. Eu já trabalhei nessa região. Já trabalhei em outros países, como Senegal, Guiné-Bissau. E nós tivemos bons resultados. Pois existe um diálogo. Eu já trabalhei com o juiz investigativo. E nós conseguimos trabalhar juntos. Muitas vezes nós seguimos... Nós permitimos que o tráfego passe pela fronteira, pois assim conseguiríamos seguir os criminosos. Mas, nesse caso, o juiz está envolvido com o processo como tudo. O juiz era um parceiro dessas entidades. É muito importante que o juiz esteja envolvido em todo o processo, em todos os caminhos do crime. Nós temos muitos recursos que são subutilizados. que o juiz esteja envolvido em todo o processo. Eu... Isso que eu gostaria de apresentar. Se alguém tiver pergunta, eu estarei disposta a responder. Muito obrigada, senhor Drame. Obrigado por falar do papel do juiz. E também falar como outros autores estão envolvidos. Você falar sobre estratégias. E do nível estratégico operacional. Nós agora vamos falar sobre a segunda pergunta. Nós precisamos garantir que teremos... Temos para responder todas as perguntas que vocês terão. Nós sabemos que temos vários tipos de coordenação que estão acontecendo. Temos alguns elementos horizontais de coordenação entre os líderes e agências. Também existe a questão de coordenação vertical com atores diferentes, dependendo da sua hierarquia. Esses atores têm que trabalhar em coordenação para combater o COT. Qual seria o seu conselho para os colegas que gostariam de usar esses métodos? Para combater os tipos diferentes de COT. De acordo com a sua experiência, que tipo de conselho você gostaria de passar para os nossos colegas? Eu vou pedir para vocês usarem cinco minutos no máximo. General, gostaria que você fosse o primeiro a responder. Muito obrigado. Um lado, como eu mencionei antes. Um comitê nacional de coordenação. Onde todas as partes interessadas do país possam trabalhar em conjunto. Uma solução para a coordenação vertical e horizontal. As medidas que foram usadas. Nós teríamos um comitê com membros. Não necessariamente de acordo com a sua patente. Mas de acordo com o seu foco. Nós teríamos o equivalente ao chamado centro de operação conjunta. que seria um quartel central. Onde teremos operações para lidar com as áreas problemáticas. teremos oficiais representando todas as partes interessadas para trabalhar com coordenação das operações. e iriam reportar direto para o centro de operação conjunta. Eu estou falando de áreas de operações. Nós trabalhamos com células de inteligência que analisam as informações. Reportam a inteligência de acordo com a cooperação para o quartel central. Isso, como eu mencionei antes. Iria reportar o que está acontecendo em termos de caça furtiva. Por exemplo, dentro da região. Falar quais serão as consequências. Para o desenvolvimento de uma estratégia de combate à caça furtiva na Botsuana. Existe uma grande lacuna entre as estratégias estratégicas do SADEC. E essa lacuna seria o Comitê Nacional de Segurança Estratégica de Botsuana. Este comitê, quando trabalha com as estratégias de anticaça furtiva. Iria receber informação do Comitê Nacional de Segurança Estratégica. Que iria lidar a fundo com questões políticas e econômicas. para lidar com várias instituições. Esse é um elemento que eu acho que teríamos que lidar mais a sério. Nós temos mandatos dos comitês. No entanto, é um trabalho que está em andamento. Eu mencionei que o índice de sucesso é baixo. E, no entanto, falta uma coordenação entre o magistrado e o comitê de coordenação. Dentro do Fórum de Justiça, eu poderia, talvez, conseguir os objetivos almejados. Temos que ter uma cooperação vertical e horizontal. Obrigado. Muito obrigado, General. Eu acho que um conselho que você deu é importante sobre estratégia de segurança nacional. Como lidar com esses problemas. Agora, eu vou passar a palavra para... Eu vou passar a palavra para um próximo colega. Para a senhora Biola. As instituições trabalham com colaboração entre mandatos. Nós todos temos nossos mandatos e também limites. Um problema seria o objetivo principal para poder manter o país seguro. Muitas redes criminosas têm cooperação para poder cometer crimes. E essas redes vão de país a país. Eu já vi situações onde as pessoas trabalham com países asiáticos. Passam pela Nigéria. São redes estabelecidas. São pessoas importantes. E, no entanto, para trabalhar contra isso, precisamos de cooperação. Temos criminosos que trabalham em todas as partes da fronteira. Nós precisamos ter uma resposta nacional. Pois, sem isso, seria um desastre. Cooperação é o ponto-chave. Engajamento também é crucial. Nós precisamos conversar uns com os outros. Precisamos conhecer os nossos mandatos. Precisamos conhecer as regras e ideias cruciais das pessoas. Nós precisamos, o que chamamos, um comitê interministerial. Para falar sobre estratégias, precisamos de legisladores para trabalhar juntos sobre esses problemas de níveis estratégicos. Os legisladores precisam conhecer o problema. Pois, assim, poderão responder neste nível. Para falar sobre nível estratégico. Depois, para falar do fórum de autorização. Onde teremos oficiais para falar sobre mandatos e trabalhar com vários agentes. Para poder apresentar suas preocupações. Sendo assim, comunicar através dessas burocracias e ter uma cooperação entre agências. Isso seria muito eficaz. E, sendo assim, iremos melhorar. Então, meu conselho seria também incorporar o setor privado para poder utilizar informações cruciais. Tanto a nível financeiro como não financeiro. Passamos para a área da tecnologia e os lugares tornam-se uma aldeia global. Estamos na era digital. Então, precisamos de falar com as pessoas que fornecem essa tecnologia para apoio. Porque as nossas vidas mudaram. Há muitas informações que podem ser obtidas dessas fontes. E precisam de ser utilizadas para respondermos ao crime organizado transnacional para simplificar. Eu diria que, se não tivermos essa entreajuda. Eu não vejo como podemos atingir o êxito e conseguir vitórias nesta luta. Muito obrigada. Muito obrigada. Foram conselhos muito bons. Eu notei aqui que os mandatos de cada interveniente é muito importante. E utilizar os recursos do setor privado também é muito importante para lutar contra estes crimes organizados. Agora passo ao senhor Dramé Assane. Dramé Assane. Pode dar-nos as suas reflexões sobre isso? Tem algum conselho sobre como abordar essa colaboração vertical ou horizontal ou de outras formas? Então, abordar ao nível do ponto de vista horizontal, temos que voltar àquilo que eu disse anteriormente. Horizontalidade. 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 Falamos sobre cooperação, o quadro de cooperação que temos no Senegal. Então, a luta contra o crime organizado transnacional tem que ser abordado do ponto de vista de cooperação. Porque tem que ter a intervenção dos vários ministérios, o ministro da Justiça, o ministro da Economia, todos os ministérios, que todos eles deveriam contar com esse quadro. Um organismo central através do qual se poderia pôr em prática a nossa missão, isso permitiria organizar as várias ações das organizações conjuntamente. Poderiam discutir os casos, as novas leis, aquilo de que precisamos. E precisamos realmente de sublinhar essa proatividade quanto às informações, porque temos que estar organizados. Trata-se de organizações que têm recursos e meios excelentes, estão muitas vezes à frente de nós, utilizam tecnologia e não respeitam as fronteiras. Temos que ter isso em conta. E hoje não podemos atuar em isolamento, não podemos lutar isoladamente, apenas dentro do quadro de uma simetria em que utilizamos as nossas capacidades. Dada a extensão da criminalidade organizada transnacional, temos que analisar a questão do ponto de vista vertical também, citamos anteriormente, temos que ter uma adequada coordenação. Os juízes precisam de dialogar com vários atores dentro do quadro jurídico, mas temos que ir além disso. Sabemos que o COT tem um impacto, o crime organizado transnacional. E utilizar a polícia também, mas temos que ampliar os nossos horizontes, o nosso campo de atuação, envolver os bancos também para poder acompanhar ou rastrear as transações que ocorram. Porque muito frequentemente vemos prisões serem feitas em vários países, em grandes operações em que os delinquentes são presos e desmantelando as redes criminosas. Temos que ter em mente que o nosso objetivo não é apenas prender um ou dois indivíduos ou aplicar alguma multa. O que precisamos de fazer é desmantelar essas redes criminosas. Cada ator tem que desempenhar o seu papel. Porque se não tivermos uma estrutura permanente e um centro de tomada da decisão para fazer a coordenação em tudo o que é feito, não vamos ser bem-sucedidos. E eu estou numa área em que, por vezes, a gendarmeria, os militares, atuam e podem encontrar, localizar criminosos que prendem. Mas, muitas vezes, o nível de coordenação é tão deficiente que não podemos seguir a cadeia das organizações e não conseguimos condenar ninguém porque há falta de coordenação. Então, o resultado nos julgamentos não é suficiente. O juiz tem que ter a liderança necessária para dar impulso a estas ações, tem que haver essa coordenação. Não é apenas uma questão de tratar de um indivíduo. Temos que ter uma abordagem mais ampla. Temos que falar com a polícia ou com a gendarmeria ou com as forças armadas no terreno. E isso pode ajudar o juiz no seu trabalho. nos julgamentos. Essa é uma estratégia importante. E outra coisa que é importante é o exemplo da Cote d'Ivoire. Há um grande exemplo. Eles criaram uma unidade para a luta contra o crime organizado. e reúne a polícia, a gendarmeria, a parte financeira e a doaneira. Vários agendas a atuar conjuntamente nessas operações. Essa, então, é a estratégia de que falamos. Se tivermos essa estratégia e a faceta operacional, então, poderemos chegar a um êxito. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Drame, pela sua exposição e os seus conselhos. Algo em que podemos refletir. Aquilo de que as instituições precisam e as instituições interministeriais. E a ideia de que o sistema criminal e correcional também tem que ser tido em consideração. Os juízes não estão apenas no terreno. Tem que haver um diálogo permanente entre os juízes e a polícia judiciária, a polícia militar no local. E todo esse diálogo relativo ao crime organizado transnacional. Falou-se de unidade especial criada na Cote d'Ivoire, em vários outros países. Também há unidades transnacional. E aí E aí E aí Obrigado.